Todos os serviços oferecidos aos contribuintes de forma presencial foram suspensos desde segunda-feira pelo setor de tributação e fiscalização da Prefeitura de Três Lagoas. O motivo é a implantação de um novo sistema operacional que prevê melhorias e mais agilidade ao atendimento, assim como na emissão de guias e para o pagamento do IPTU. De acordo com o setor, o serviço estará interrompido até sexta-feira, 8 de janeiro, inclusive para a emissão de notas fiscais eletrônicas. O atendimento ao público e a emissão das guias serão retomados a partir do dia 11 de janeiro. O setor de tributação inicia o expediente às 7 horas da manhã e encerra às 5 horas da tarde. A partir do dia 19 de janeiro, os contribuintes também vão poder emitir a guia de pagamento do IPTU pela internet. De acordo com o setor de tributação e fiscalização, os carnês serão distribuídos pelos Correios somente no mês de fevereiro. Os carnês ainda não foram gerados, vão ser gerados agora no começo de janeiro. A distribuição será em fevereiro. Os vencimentos à vista com 20% de desconto e da primeira parcela serão dia 10 de março. Então a gente ainda tem um tempo para trabalhar isso. Mas no final de janeiro, o contribuinte já pode estar acessando o site da prefeitura, treslagoas.ms.gov.br. Com o número do BIC e o número do CPF, vai conseguir tirar o carnê pela internet. Quem efetuar o pagamento do IPTU até o dia 10 de março, em uma única parcela à vista, terá desconto de 20%. O contribuinte também poderá optar pelo pagamento parcelado, realizado em até 10 vezes, mas fica sem o desconto. www.potcentinfo.com.br.